Música Muito bem, governador Filipe Zezé, nós estamos em Aparecida de Goiânia Viva Aparecida, viva Goiás Muito bom, o Vortotal apresenta a mega inauguração da São Gabriel 3 É a segunda unidade, né governador, aqui na Avenida Independência Pertinho no rodeio show aqui, Aparecida de Goiânia Tem realmente crescido e ganhado com esta gigante drogaria, um shopping Parece um supermercado, um supermercado do tamanho, governador Parece um shopping, é verdade, que Deus abençoe Vamos lá, vamos lá, o Vortotal hoje Aparecida de Goiânia Olha só, eu estou aqui numa parte muito especial da Drogaria São Gabriel 3 Aqui nós temos toda a linha profissional da BioStrat O pessoal dos salões de beleza, as meninas que gostam de ficar aí top, top de linha Usar aí a BioStrat profissional Agora é com você, o Pires Zez, ele está lá com o Kleber lá fora O Pires Zez com você vai Vem cá gente, vem cá, a drogaria realmente um sucesso Vamos falar aqui com o companheiro Kleber O proprietário aqui com a plaquinha de seja bem-vindo Está aqui, Kleber, realmente é uma drogaria gigante Eu pensei que era um shopping E vossa excelência, vossa satisfação, ajudando a parecida a cada dia Como é que está? Vai Não é esse não? Ai que burro, dá zero para ele E Goiás, vamos lá para dentro procurar o homem Não é esse não o seu cavalo, é o outro Kleber É louco, Espírito Olha, e mais uma vez, olha aqui, não era aquele Kleber ali não Eu sei, deixa eu conversar com este Este que é o nosso anfitrião, o responsável por isso tudo aqui Junto com a sua equipe Está de parabéns pela equipe, está de parabéns por essa nova loja Da drogaria São Gabriel 3, parabéns Kleber Obrigado, obrigado a vocês, obrigado a população de aparecida Que essa farmácia aqui é para vocês Olha aí, o Kleber juntamente com toda a equipe da drogaria São Gabriel 3 Estes sim, nasceram para cuidar da saúde do povo de aparecida de Goiânia E o povo tem ganhado com isso Kleber, o meu agradecimento, o agradecimento do humor total da Band, obrigado Obrigado a vocês, uma boa tarde a todos Então vamos juntos, drogaria São Gabriel 3, aê Olha, a drogaria São Gabriel 3, uma drogaria completa Vai estar toda a linha de leites, perfumaria, suplementos, medicamentos, tem cosméticos Tudo que você precisa para cuidar da saúde, do bem-estar Está aqui, ó Avenida Independência do Serra Dourada 3, da drogaria São Gabriel 3 Tem até tinta para as meninas, olha ali É uma drogaria completa, bonita, viu? E aqui neste dia tão especial da segunda unidade da drogaria São Gabriel 3, São Gabriel 3, está aqui o Vilmarzinho, um cliente Este sim, deixa eu só passar para cá O Vilmarzinho já é um cliente antigo aí da drogaria São Gabriel Vilmarzinho, uma satisfação Você, a família, está aí a filha dele Tem confiança na São Gabriel? A São Gabriel faz parte da família, do povo de aparecida A São Gabriel, além de tudo, de ser uma excelente drogaria É uma patrocinadora do futebol amador aqui, dos eventos do futebol amador Então, a São Gabriel faz parte da família do povo aparecidense Olha, é verdade, falar em aparecidense Eu fui contratado para jogar no Vila Nova, de zagueiro Você acha que vai? Vamos nós dois lá, olha Fechou, agora a dupla dinâmica Pires, Ezen e Vilmarzinho jogando na zaga do Vila Vamos ver se dá Drogaria São Gabriel 3, ajuda nós Vamos subir o Vila para a segunda Para a primeira divisão, porque ele está na segunda, né? Do Goiano Do Goiano Drogaria São Gabriel 3, nós temos também toda a linha de suplementos, tá certo? Ô Liliane, o pessoal que quiser ficar forte na academia e também bater a fome na academia Tem produto aqui também Tem sim, pode vir que temos a linha completa para você que quer ficar malhadão, gostosão Venha para a Drogaria São Gabriel Esse aqui é o Vititório, é muito requisitado às academias, né? Isso mesmo, esse aqui é o Blaze também, para quem quer crescer rapidão Vai ficar forte, as meninas que querem crescer essas partes melhores assim, como é que vai? Vai ficar igual uma paniquete, é só malhar e tomar suplementos Você está tomando pelo visto, né? Sim Você tomou bastante, viu? Tomei Deliane Do de Aparecida E digo pra vocês, gente Isso aqui é uma drogaria que vai levar dignidade ao povo de Goiás Drogaria São Gabriel 3 e Aparecida de Goiânia É a segunda unidade que Deus ofereceu a nossa vontade